Você sabia que o prédio mais alto do mundo fica em Dubai e tem quase um quilômetro de extensão? Se quer aprender mais sobre construção civil e investir em uma nova profissão, o seu lugar é no curso de edificações da Unifil Técnicos. O curso tem 16 meses e prepara você para um mercado de trabalho que permanece em alta. O profissional dessa área desenvolve e executa projetos de edificações, planeja a execução e elabora orçamento de obras, presta assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas. Na Unifil são mais de 100 núcleos para a prática profissional, onde o aluno conhece e vivencia os desafios de cada área. E tem mais! Fazendo um curso técnico com a gente, você participa do programa Próximo Passo e pode ser premiado com uma bolsa de estudos integral de um curso de graduação da Unifil. Está esperando o quê? Faça já a sua inscrição! Unifil Técnicos, o caminho mais curto para o mercado de trabalho.